O ABC, lançamento para o Alisson, entrou pelo lado direito, a jogada tá valendo, vem cruzamento, olha o gol do ABC! Gol! É do ABC Levi! E do Santa Cruz, volta ali para os pés do Marcílio, vem outro cruzamento, desvio de cabeça pro gol! Gol! É do ABC Vinícius Paulista!